Bem-vindos alunos da APAC-CTR, vamos falar novamente da nossa disciplina SQN3, Serviço de Plata de Navegação. Sou o professor Edson, capitão de cabotagem, professor de náutica, da área do SEABA, EPOM, ou da área do SEABA, TREPOM. Fala de Serviço de Plata de Navegação, SQN3, a unidade 3.0, Monitoramento e Controle de Vigilância. A unidade 3.0 tem 3.1, a subunidade, e ali está os termos que contribuem para monitorar e controlar a vigilância no serviço de 4. E aí está os termos, né? E aí tem um, a inspecionar a sua impudência a intervalos regulares, relatando os problemas observados. E aí se inspecionar a impudência... A inspecionar a impudência a intervalos regulares, é que o oficial de serviço de 4, ou o marinheiro de 4, tanto no convés como na máquina, a cada intervalo fazer uma vistoria, né? Fazer um checklist na área onde ele está trabalhando, no convés, para as minhas atracadas, fundeadas. Verificar os terros, verificar a porta, o estado de porta-ló, a iluminação do navio, as portas de combate para o doméstico, o bombeador, as portas de entrada do navio, que estão todos fechadas, comprei com a espécie de pôde. E se tem algum problema, fazer o relato, né? Informar pelo VHS portátil do serviço, porque o marinheiro, como está de serviço no navio de vigilância, ele fica com o VHS portátil, ou a opção de nós, que estão passando isso com o outro, nas opções de água. Então, tem várias impudências para verificar no navio de água. Verificar a marra, verificar as cateiras, verificar o freio, o mordente, verificar se a água do ferro está ligada, verificar as portas lá dos combates da proa, verificar as balustradas, verificar o postado do navio, porque se não tem alguém querendo subir a porta do navio para fazer a salva, verificar as portas do navio estão todas fechadas, com cadeado. Porque o navio fundiado tem que deixar só uma porta aberta para a entrada e saída do... A população que vai para trás, a porta é galante. A escada tem que estar em cima, a iluminação da escada tem que estar boa. Na pouca, agora ele fica assim, não tem nenhuma embarcação amarrada, pescando. Tudo isso que você vê no serviço, essa incundência no navio fundiado. Já no navio atracado, a incundência é maior que o que você tem. Além de verificar todos os que você está vendo aqui, o navio fundiado menos o ferro, né? No caso do navio fundiado, o ferro está na água. Mas no navio atracado é porta-ló, também, cabo de amarração, rateira, iluminação, porta fechada, porta do mestre, paiol. E o convés de subir a substitutora para ver se está tudo ok. As portas estão tudo fechadas. A porta do navio, não tem ninguém atracado lá, também, na porta amarrada, na lança, amarrada na porta. O item 12, excepcionais condições de situação das escadas de porta-ló, que é para frente, no aparelho aqui, na equipe, também. É uma das coisas que o marinheiro vê, né? O oficial de serviço, né? Converso. Excepcionais, os escotidões e as portas estão. Direito que os escotidões estão abertos, estão fechados, os que estão operando, estão abertos, estão fechados, estão fechados, estão todas as praçadeiras, as portas estão todas fechadas. Excepcionais condições de ferro, mais espelho de embarcação. A condição de ferro, nas escondiadas. As amarras, nas escondiadas. E as espelhas, quando a gente está tratada. Observar as normas relativas à segurança e à proteção contra o incêndio. E verificar se a rede de incêndio está preferizada, se o material, o combate de incêndio está tudo no seu lugar, correto, igual plano de segurança do navio. Tomar medidas para evitar a projeção do meio ambiente, para embarcação. Quando a gente estiver na situação de abastecimento, com a abarcação no costado, fica o tempo todo de quantidade nessa imediação da abarcação, para ver se não vai ter nenhuma poluição, algum abasamento. Na hora da desconexão do mangote, o óleo tem que ir para a bandeja, que na hora que você desconexa o mangote, o maneiro do navio que está carregando o óleo da abarcação, tem que ir para a bandeja. A bandeja tem que estar abujonada, porque se não estiver abujonada, o óleo vai até que converge. E se o navio não estiver fazendo o bornei fechado, vai sair da água, vai ter que ver, o óleo vai para a água, vai ter que vivenciar a poluição. Então, isso tudo tem que ter visto pelo marinheiro de serviço durante a operação de abastecimento do navio, tanto atratado quanto atratado. E na hora da operação do navio também, nas operações de descarregamento de petróleo, gasolina, álcool, diesel, MF380, o CA1, o CA2, qualquer tipo de óleo, tem que verificar também que a operação está todo o tempo. executar com zelo a eficiência do serviço que ele compete. Aqui, entrar em serviço, o marinheiro recebe o serviço do outro que está passando o serviço, e as encobrenças que a gente tem que passar para o outro que está pegando o serviço para fazer com eficiência o serviço que ele compete. Abistência de risco e de usuário de abóbora, isso aí pode ter de jeito nenhum. Mas até a defensa no tratamento dos demais populantes, não se alentar de bóbora sem credo com o sentimento. Pode passar para a perna, pode falar para o seu chefe de inserção para pedir autorização. Eu soubito 3.2, descrever as instituições de dados populantes quanto ao uso dos equipamentos internos de comunicação pelo sistema de alarme do sistema de abóbora. As comunicações internais, o sistema de alarme, tudo o que foi dito anteriormente, de capacidade, do sistema de abóbora. Dois pontos. Dois pontos. Para continuar a frase, paralelo. Comunicação internais, do sistema de alarme. Tudo o que foi dito anteriormente, sobre a necessidade de clareza e concisão na comunicação verbal no fato disso, pode ser estendido as comunicações interiores entre as estações de bordo. Os circuitos internos de fonia devem ser utilizados com disciplina e hierarquia. Normalmente, durante uma nova, as despostas de fonia são varnecidas e as horas permitem por este meio de comunicação. O quesito básico do comportamento pessoal na comunicação da fonia é manter o silêncio presente para que o circuito não se escute o rio. Se não houver nada de profissional para ser dito, devem permanecer nas coisas. Se o serviço de comunicação temia boca de ferro, a maioria das vezes que a gente fala é o comandante, é o chefe de sessão e é o que faz o serviço, só que na máquina que não me converse. Então, na hora que for falar qualquer coisa lá na boca de ferro, o pessoal tem que falar as coisas com cautela e com prudência, com educação, é para não sofrer problemas de intervenção de outras pessoas que podem entender a notícia de ser dada na boca de ferro com a informação como se fosse alguma ocorrência, algum abuso de autoridade no caso. A maioria das pessoas pensa a bordo lá, quando a pessoa, de modo que ela falava um pouco de ferro, na anatomia, a pessoa pensa que a pessoa está falando com autoridade. vai depender da situação da informação que está passada. Claro que se for uma informação de urgência, emergência, não pode ser falado assim, normalmente, tem que ser uma comunicação sobre ordem, tocou, pode ir lá no incêndio, tocou o meu mar, tocou explosão, explosão, e a espécie de coisa, então, é falado como tem um modo de, não muito autoritário, mas com uma autoridade, para que as pessoas possam caminhar para a situação de combate do navio. Mas não é informação de chamada de avião tripulante, ou informação sobre a tracação, de tracação, tráfego a bordo, informações peculiárias de dentro do navio, do comandante para os tripulantes, tem que ser feito de uma maneira educada, no caso, e com uma hierarquia, mantendo aquela hierarquia, sem que maltrate as pessoas que não é a bordo que estão trabalhando, que são como subalterno, mas também com seres humanos, no caso, entendeu? Então, esse é o tratamento, no caso, você vai fazer as operações de sistema de alarme e comunicação interior, né? Fala agora, não, é um dos 3.3 que é descrever, como fazer a civilização com bandeiras, sinais de uma letra, de acordo com qualificação de sinais, CIS, né? E a civilização luminosa. O SOS não foi de comorça. Bem, no curso de formação do SEABA, na parte de comunicações, ou EROG, né? Sempre tem essa informação, esse aprendizado no EROG, especial de Rádio Paraguai-Geral, porque naquela época, antigo, existe a voz do telegrafista, o oficial de Rádio Comunicação do Navio. Então, o telegrafista, ele sabe de qual o código que mostra internacionais, assim como também os sinais de bandeira do navio, né? Podem ser nacionais com letra. E outros códigos de socialização, porque ele fazia coisas específicas para aquilo. Mas também nós, o Sérgio Náutico, que estava no SEABA, nós aprendimos também que era uma disciplina separada das outras demais, nem que fossem comunicações, né? E tinha um sargento que era encarregado da bandeira da Marinha de Brasil, né? Ele era encarregado de comunicação do Código Internacional de Sinais. Então, ele estava dizendo, posso ter a bandeira? E a gente levava lá para ele, as bandeiras lá para ele. A quadra de esportes, ele estão lá para o pátio, como se abre, e fazer a sinalização com as bandeiras, né? O traço, tudo, para você aprender lá a informação do código Internacional de Sinais. É um negócio que você também pode aprender lá no livro do Herói. Tem umas páginas aí que eu pedi era do Herói, e eu tenho que aí que eu peço ao ver. O código Internacional de Sinais foi definitivamente a do Brasil, em 1969, na 4ª Assembleia da INE, Organização Marítimo Internacional, com a seguinte característica. Utilizar só, utilizar uma só linguagem de comunicação, através de bandeira que representa o leite de afeto grego, tendo cada sinal um significado contrário. Na 4ª reunião da INE, já foi criado o Código Internacional de Sinais para Comunicação Internacional. Antes dessa Assembleia, os sinais eram utilizados, mas não dentro do padrão internacional, né? Então, cada marinha tinha o seu Código Internacional de Sinais, né? Os Estados Unidos tinham o dele, a terra dele, a França dele, entendeu? Então, aí a INE criou um Código Internacional de Sinais, para que todos os navios da Expertencia ONU, que é uma organização mais internacional, a INE, usassem esse mesmo Código, né? E tem um livro, né? Até o Solas também fala nessa parte também sobre o Código Internacional de Sinais, e tem também nos cursos de comunicações, no livro, que tem essa parte das bandeiras. Ser adequada para a transmissão por todos os métodos, inclusive na de telegrafia, em todos os modos, e na de telecomia, por exemplo. Por exemplo, o ar, é igual que encontra um traço na telegrafia, e também na telefonia, né? Na radio telegrafia e na radiofonia. A radiofonia, pode que mostre. O ponto traço. A bandeira alfa, ou a letra A, indica o tênis mergulhador na água. A bandeira alfa, ou a da letra A, que pode ser mencionado, se a letra A, que é representada pela bandeira alfa, diz que o tênis mergulhador na água mantém o incidente afastado e abaixo da velocidade. Então, cada bandeira que representa no Código Internacional de Sinais, ela representa uma ordem, né? Ou uma informação de segurança, ou de navegação, ou de aproximação, dentro do Código Internacional de Sinais. Então, às vezes, o conjunto de duas letras representa uma frase, alguma coisa, alguma informação sobre alguma ordem, ou informação sobre perigo à navegação, e é de sete. Vamos, então, conhecer o significado de cada bandeira isoladamente. Essa bandeira aqui é amarela azul, amarela com barragem, tem a bordo do navio, então, lá no navio, no passadício, tem uma, tem uma, tem uma pepara de red, do passadício, do lado da mesa de carro, existe um armário, com vários quadradinhos, que enrola essas bandeiras aqui, essas bandeiras são colocadas lá, são as bandeiras do C&S, bandeira do banho, na Sinais. Por exemplo, quando o nazi está abastecendo óleo e combustível, aí a gente isso, a bandeira brava, a bandeira vermelha, a bandeira vermelha brava, chamada bandeira brava, quer dizer, o nazi está carregando carga perigosa, quer dizer, o nazi está carregando carga perigosa. Quando a bandeira brava está ali, está no topo do mastro lá, o mastro principal do nazi, é a nadriça, é o mastro principal, que não é a carangueja, a carangueja é colocada na bandeira do país, a carangueja, a drita fica atrás mais alto, é a bandeira do país. E nas nadriças laterais, agora acho que você coloca as bandeiras da empresa, a bandeira do prático, a bandeira da saúde, e a bandeira do coletivo nacional, os sinais relativos ao que o nazi está fazendo naquele momento lá, que tiver fundeado abastecendo óleo, isso é a bandeira brava de dia, e a noite acende a luz encarnada, que é a informação de segurança, a navegação, que nas ruas está sendo abastecida, e aquela área lá é perigosa. A bandeira delta, quer dizer, mantenha-se afastada, estou manovrando com dificuldade. Então, essa bandeira instada na drita, na dia de dia, é mantenha-se afastada, estou manovrando com dificuldade. E foi emitido atosticamente, só poderá ser executado de acordo com dificuldade pela regra 25. E foi emitido, ele é atosticamente, esse sinal delta, só pode ser emitido, executado de acordo, com dificuldade pela regra 24. 25. Então, essa frase aqui, pode ser emitida pelo apito do nazi, pela regra 24. que se retene. O que tem lá, quais são os sinales, que se tem que dar. A letra delta, não é? A letra eco, essa bandeira eco, a casa de vermelha, que chama bandeira eco, esta bandeira aqui, se achada, isoladamente, significa, estou guinando para a borete, ou guinando para a borete, estou guinando para a borete, ou guinando para a borete. E se emitido, acosticamente, será de acordo com a regra, 34. 25. E cada bandeira dessa, o sinal delta, o eco, tem um apito, que é de acordo com a regra, 34. 25. O apito, você tem que dar, que está de nome para a borete, lá, na vila. Ou você usa a bandeira, e se for, apitar, tem que ser de acordo com a regra, 34. 25. Essa bandeira aqui, triangulada, sempre o vermelho, chamada, bandeira eco, é a bandeira, foxtrot. Esse código aqui, delta eco, foxtrot, eco, delta é a primeira letra, sim, fica a bandeira, eco, a primeira letra, sim, fica a bandeira eco, foxtrot, eco, é a primeira letra, sim, fica a bandeira eco, para a internacional ensinagem. Essa bandeira, foxtrot, isoladamente, encostou a matroca, encostou a matroca, aquele jeito, mas ele está, está derivando, mas está com máquina, né? Está matroca, ele está derivando, mas está com máquina, devagar, muito devagar. Ele não está deriva, porque ele está sem máquina, mas deriva, a deriva, ele está sem máquina, e só isso, com a velocidade da corrente, ou o fim. A matroca, não, ele já está indo, com a máquina, de tempo devagar. Não tem tentação, que eu cheguei a todos, com o piano. Então, na matroca, não tem finalização, de apito, depois, com o piano. A bandeira, preta, amarela, aí, bandeira índia, isoladamente, se encostou, finando, para a bombarde. Quanto, a bandeira delta, bandeira extra, e os que estão, finando, para o aborécio, bandeira índia, isoladamente, se encostou, dinando, para a bombarde. Você pode perceber, praticamente, e até, gente, uma manobra, que pode ser de emergência, logo, tem que estar de acordo, com o riqueiro, arreglar, tem que estar de acordo, com o riqueiro. A bandeira L, que é essa aqui, a bandeira lima, isoladamente, testeada, significa, para imediatamente, são nazis. Para imediatamente, são nazis. Também, não tem interpretação, interpretação, porque fica de acordo, com o riqueiro. A bandeira M, que está isoladamente, significa, meu navio, está parado, sem segmento. Meu navio, está parado, sem segmento. Não tem interpretação, a partir de que ele tem. Então, na hora que for, parar o navio, pedir para parar o navio, ou, dizer que o navio, está parado, tem isso, a primeira bandeira L. Para imediatamente, são nazis. Outro navio, vai estar, a bandeira L, a lima, para esse navio, está navegando, parar. E quando esse navio, estiver navegando, parar, ele usa a bandeira, mais, azul, tipo, a bandeira da Escócia, e o meu navio, está parado, sem segmento, respondendo, é, a interpretação, de segurança, do outro navio. A bandeira, é que se rei, é que se rei, a bandeira X, X aqui na frente, isoladamente, se rei, as suas tendas, e o que você está fazendo, e eu, observe meus sinais, dizer, para parar, o que está fazendo, eu, observa os sinais, do outro navio. Não tem interpretação, as coisas, como o que é ano. Sinais de emergência, a bandeira brava, como eu tinha falado, o navio operando, estou carregando, descarregando, e transportando, carga perigosa. E, uma balsa, está navegando no meio do rio, do Amazonas, tem balsa aí, tem um forrador, está carregando, de dia tem que estar, está estrada, essa bandeira vermelha, estou carregando, descarregando, ou transportando, carga perigosa. E, de noite, aquela luz vermelha, na balsa, que está transportando, a balsa, carga perigosa. E, operando no porto, é a mesma coisa, a bandeira encarnada, estrada, bandeira encarnada, estrada, brava, ou, de noite, a luz acesa. É só até amanhã, a bordo dos navios, já está nas bolsas também, que eu fiz isso, em Manaus, que eu trabalho lá, essa já não arreia mais, eu estou falando, enquanto o navio está operando, navio petroleiro, navio estiver no porto, navegando não, e, né, porque essa bandeira está, é, quiçada, por causa do navio petroleiro. Já as balsa não, ela mantém essa bandeira encarnada, está navegando, no rio, já vi lá, muito lá, pegou binóculo, olhando, a bandeira encarnada. Mas dependendo do comandante da balsa, a bandeira do navio também, às vezes, o comandante estiver navegando em uma área que tem muito tráfego no rio, aí ele pede, porra, precisar de serviço, usar a bandeira, e deixa a bandeira encarnada. Mas quando você está viajando na navegação costeira, não é preciso deixar a bandeira encarnada, porque com o vento, ela, com o tempo, ela vai rasgando, né, e todo o tempo, você tem que estar trocando a bandeira, e pedindo para a empresa comprar a bandeira. Então, na cabotagem do meu curso, ninguém usa a bandeira transportando a água perigosa, a vermelha. Certo? Nem também acende a luz encarnada durante a noite, porque durante a noite, você fica ligado às luzes de navegação, normal, né, depois do que o vento. Já lá no rio, você, além de ter a navegação, compreendo a regra do rei Piano, às luzes de navegação, você acende a luz vermelha à noite também, assim como a balsa. E na zona tracada, pior ainda, fica a luz vermelha ligada, de noite e de dia, a bandeira encarnada e saiba direto. A bandeira azul e branca aqui, chamada de bandeira julieta, é mantendo-se bem afastado de mim, tem incêndio a bordo, tem carga perigosa a bordo, estou com o vazamento de carga perigosa. Então, significa essas três coisas aqui, mantendo-se bem afastado de mim, ou tem incêndio a bordo, duas, tem carga perigosa a bordo, três, ou estou com o vazamento de carga perigosa, quatro, quatro, coisa aqui, essa bandeira é retajinha. A bandeira hóspede, o homem é o mato, ele diz, como você está, você é um navio, uma embarcação, um povo, ou enviar, ou atracado, com essa bandeira hóspede, que significa que tem um homem que sai na água lá. A bandeira U, bandeira informe, você se dirige para um perigo, uma informação, ela é usada, e você está se dirigindo para um perigo, e você está se dirigindo para um perigo. Já a bandeira Z, bandeira Victor, solicita ajuda, essa bandeira Victor, solicita ajuda. E a bandeira Whisky, solicita assistência médica, e eu tenho insado essa bandeira no navio, e está pedindo ao seu médico, se tem alguém na navio passando mal. Assim, essa informação é passada para o helicóptero, e o risco e as gás. Quando o helicóptero vem na operação S.A., busca o salvamento, busca o detalhe, aí ele vê essa bandeira itada, que está solicitando assistência médica lá, no navio. Como estamos vendo, como estamos vendo, cada um destas bandeiras, isoladamente, tem apenas o que está. E a arteada no mastro de ré de navio, apresenta uma mensagem que todos os alvos observarem, devem pedir para a estadunidão, se for o caso. E eu vou puxar aqui o código internacional, se eu não acho completo, que eu gravei o livro do Herógeno, para você ver que, aqui, as bandeiras com as letras, tem o estado de cada uma. Então, lá no passadinho, tem um adesivo, que eu coloquei lá no passadinho, que não estava navegando, para não saber se tem o estado de cada bandeira, quando ensai, ela isoladamente, lá nas agritas, lá dentro. Para a alfa, tem o mergulhador na água, o conceito de se afastar, é a qualquer cidade. A brava, a gente já sabe, que é, carrega e descarrega, e o transporte da perigosa. A charme, sim, afirmativa. Delta, mantendo-se afastado, estou, a manobrar com dificuldade. Eco, estou a guinar para, este bordo, ou para a borete. Toxtrot, estou com a varia, comunico comigo. Volto, necessito de um piloto de prática, bandeira do que sabe, necessito de um prático a bordo. Hotel, tem um prático a bordo, e essa bandeira, hotel, que é todo, não tem prático a bordo, desde quando ele embarca, marinheira de serviço, oficial de natura de serviço, e essa bandeira, na direita do navio, tem prático a bordo. Índia, estou a guinar para a bomba, Juliette, estou com o estende a bordo, mantendo-se afastado. Aqui, tem uma, uma comunicação a fazer, tem uma comunicação a fazer. A Lima, você veio, para a cintura, está sendo adiatamente. E a Yanke, que é o Y, estou a agarrar, ou, arrastando a antra, né? Azul, peça o rebolo. Não é essa bandeira, isso é o que está pedindo o rebolo. As letras poderão ser, combinadas, adquirindo outro significado. Exemplo, de alguns sinais, de duas letras, isso é o significado. Então, esse arrebandeiramento aqui, é colocado lá no navio, quando você, isoladamente, quando você quer, passar esse tipo de mensagem aqui. Mas, quando você coloca, duas bandeiras juntas, já tem outro significado. Porque, olha, a Alfa, com a Charme, a C, estou a abandonar meu navio. Depois, a bandeira dessa junta, a Alfa e a Charme, estou a abandonar meu navio. Alfa e November, preciso de um médico. Bravo e Romeu, preciso de um hipótese. Charme e Delta, peço assistência mediária. Delta e Dito, estou a deriva. F, Toxtrot, Toxtrot, o SOS, mei dei, ponto de cancelado. Toxtrot, Alfa, pode fornecer-me a minha posição. Juliette, risco, como é o mar, que foi a sua recolha. Juliette, Lima, corre o risco de encalhar. Novembro e Charme, estou em perigo, e peço assistência médica. Aqui é a Papa e Delta, as suas ruas de navegação, não são pequenas. Papa, Papa, mantém-se bastante afastado. Quebec, Delta, estou a deriva. Carme e Parapante. Quebec, Tango, estou a deriva. Carme e Parapante. Quebec, Uniforme, onde a arma é permitida. Quebec, Exo Rei, onde fica autorização para fundar. Romeu, em uniforme, mantém-se a parte de mim, dando a mano a brava com dificuldade. Sierra e Oscar, devem parar o senador imediatamente. Uniforme, Maicon, o porto está fechado, e o prato de marido. Uniforme, o Papa, pode ficar autorização para entrar, o porto com urgência, encontrando, encontram-me sim dificuldade. Bianca, e o uniforme, vou comunicar com a sua situação, através do ponto de nação de sinais. Zulu e Lima, seu sinal foi recebido, mas não compreendido. Segundo, quando tem a sua sinal, que tem a sua sinal de 44, como é que você, as bandeiras têm dimensões regulamentares, as quais se destacam o seguinte. A bandeira regulamenta, a A e a B, tamanho A, tipo 1, 2, 44, 4, 1, 9, 8, de altura, comprimento, 3, 44, tipo 2, comprimento, 1, 9, 8, com altura de 1, 8, e o tipo 3, 0,291, 0,763, é a menor que tem. E as bandeiras de numerais, são esse tipo aqui, tipo, triangular, triangular, ou longa, elas têm, esses tamanhos aqui também, 1, 2 e 3, e essas dimensões aqui, comprimento, altura e topo, topo é isso aqui, O comprimento é o A O B é a altura E o C é a altura Então aqui só tem o A e o B O A e o B O comprimento é o C O Código Fonético Internacional É o Código Internacional de Sinais Chamado de Código Quebec Foi aprovado em dezembro de 1959 Na Convenção Internacional Internacional de Telecomitação e Genética A função A função do Código Fonético O Código Quebec É certificar e dar maior credência E principalmente O segmento de operadores de regimentação Em qualquer idioma Tanto falado como codificado Em Código Moss Terá substituição de formação Com três letras Sempre o fim viciado pela letra Q O mesmo grupo de letras pode ser sentido negativo O mesmo grupo de letras pode ser sentido negativo Segundo da letra N Ou afirmativo Segundo da letra C A abreviatura Desde que não se utiliza abreviaturas Em um método constitucional Ou método constitucional É permitido um pedido de palavras De expressão em linguagem corrente Para complementar Ou ampliar o sentido Da oficina Da linguagem Então é assim O Código Quebec O pessoal usa muito na telegrafia Principalmente na funia Estou em QAP Aqui ó Por exemplo O cara fala muito no ZHF Lá Comunicação de ZHF O Código P QAP QADEC ALPA É PAP Três letras juntas aqui Sabe né Ou na ZHF Ou na telegrafia QAP É Por radio telefonia Estou em QAP Permaneça na escuta Ou estou na escuta Independente Que a PQB Estou em que a PQB Estou na escuta QRA E o QRA Qual o prejuízo Se sou posto Ou o prejuízo Se não posto QRB A que distância Aproximadamente Está no posto Ou estou a uma distância Aproximada A que QRB Onde você vai E de onde Você vem Os conhecidos De E Indo para Então Todo esse significado aqui Do QEDEC Romeu Alfa Que a gente Quando fala No palco internacional de sinais A gente tem que falar A pronúncia Não assim Como eu estava falando QAP Não QEDEC ALPA PAPA É um palco internacional de sinais De letra Bandeira E QAP É na Telefonia Da telegrafia Né Na radiofonia QAP Então você Pode usar Na palco internacional de bandeira QEDEC ALPA E FAPA Ou falar Na radiofonia Que eu estou Em QAP E todo esse código Do QAP Está tudo aqui Para você Dar uma verificada Aí Certo Cada um desses Tem um significado Cada grupo De três letras Sempre 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 Continha na frente O código Quebeco Código quebeco Código quebeco Quatro Quatro E cinco Tem esses cinco números Aqui É até zero Vai de um a zero Então a letra Um Essa bandeira Três é essa Três é igual da França Quatro é igual Bandeira da Dinamarca E seis Quando está na época Do Bandeiramento Do navio De setembro Das bandeiras Que são Parecidas Quando o país Você tira Do embandeiramento Porque senão O navio vai pegar Nuta Essa bandeira Igual do Japão Essa bandeira Igual da França Essa bandeira Igual da Dinamarca Elas estão tiradas Lá Do embandeiramento Porque o embandeiramento Do navio Que bota Do macho Tem que ficar Bate na boca É amarrada Uma bandeira Com a outra Para os seus adriços Né É Pode que tenha Nascimento Pode que tenha Nascimento De sinais De bandeira É Todo navio É colocado Lá do macho Da proa O macho Da proa Do vito de proa Do navio O macho Tareu Lá da proa Até o macho De vante Do navio Que temos De navegação Porque Isso é malar As bandeiras Menos essas bandeiras Que parece Com Os países Que nasceu Do Japão Na qual Eu vi Na macho Trânsito Um dado O macho Principal Até na Pupa Também você Traz um grupo De bandeira Amarrada Uma na outra Esse tipo De bandeira Aqui Aquelas Quadradas Né Amarrada Mas as outras Todas elas Também Tavam que Embandeirar O navio Com datas Comemorativas Do país No caso Todo navio Faz isso Tanto no Brasil Que no Tem 7 de setembro 5 de novembro Essas datas Comemorativas O navio É embandeirado Então Tem um regulamento Da capitania Da legislação Os navios Tem que ser embandeirados Tem que ser embandeirados Tem que ser embandeirados No dia Desses eventos Aí Até os navios estrangeiros Também que estão no Porto No Brasil Tem que ser embandeirados Também Então Em 7 de setembro Tem que ser embandeirados Nacionais O bandeiramento Do país Internacional De sinais Tem uma bandeira Lá no marco De frente Bandeira do marco De frente E a bandeira Que fica na porta Tem 3 bandeiras Do Brasil E mais Todas as bandeiras Do país Internacional De sinais Todas as bandeiras Aqui Aqui são as numerais E aqui são as correntes As substitutas Aqui Primeiro é substituto Segundo é substituto Terceiro é substituto Isso aqui também é chamado As substitutas Do código Ou vai dar De aqui As coisas Então aqui Todas as coisas Podem ter Na cena De sinais Um código QRC Ou pode Que é DEC Os sinais De duas letras Duas bandeiras E aqui os sinais Passar de uma bandeira Individual Que representa 3.4 Citar como deve ser feita Passagem de serviço De quatro Passagem de serviço De quatro Passagem de serviço De quatro Passagem de serviço Não pode ter direito De problema Cada tripulante Que é sendo De um serviço De quatro Deve fazê-lo Com continuidade Dando continuidade De um serviço De um colega Termina seu horário Principalmente Vamos tratar De pontualidade A tabela de serviço De um lugar Contra o procedente É precisado No local Visível Conhecido por todos Nos horários De passagem de serviço Conhecido Para refeição O pessoal Que vem Entrando em serviço Vai ter A tabela de serviço Que mora Que pode Aparecer O serviço Passagem de serviço Pontualmente Relacionais Informações Que devem ser Conhecidas Para a manutenção Da violência Segura Todo navio Possui Um procedimento Para passar De serviço De quatro Escrito ou não Determinado E é precisado Para o comandante De um navio Ao longo do tempo Procedido Boa e da má Experiência Corrida No ano passado Estas normas De passagem de serviço Que ele pediu Conhecimento De todos Que dão Serviço De quatro O procedimento Pode variar um pouco De navio Para navio Em função De traços Característicos Daquele navio E daquele comandante Mas nas coisas Mais detalhes Não há muita alteração E tem três pontos Se está Atenção Avisados Ajustes Das lentes Dos binóculos Pelo passadíssimo Que ele pediu Se o quadro Encontra-se Vários binóculos Lá Aqui dentro E tem Dois binóculos Uma asa A parte interna Do quadro O borete O bom borde Então Na frente Do timoneiro Na separa Duas caixas Cada um Com o borete Dois binóculos Atena a gente Tem quatro binóculos Atena a gente Tem quatro binóculos Ainda que Se dentro da caixa Na parte interna Do passadíssimo Na isla do passadíssimo Tinha um Tipo um pelouro Um descanso Que tinha um binóculo Grande De maior alcance E você podia girar ele Com o pé-bordo Para a proa Para o traves Do lado de o borete Tinha um binóculo Grande Outro de bom borde Fixo lá Nesses pelouros Lá Nessa sustentação Dos binóculos A uma determinada Altura Aqueles Dava certinho Na minha altura Lá No caso No navio A altura De pelouro De ele É claro Que o navio Não fosse Tracar A operação No porto Tirava o binóculo Do navio Mas às vezes O passeio Se guardava Dentro do armário Trancava A fachada Deixasse lá E roubar o binóculo O binóculo Do navio Então Fique só o binóculo Em direção ao horizonte Faz o ajuste visual Ou fique só o mesmo Em direção a uma estrela À noite Fazer o ajuste para a vista Mas é fácil O binóculo Lá Tem O ocular dele Tem A variante Você gira E você vê A melhora da visão Quando você foca Na direção Do horizonte Da linha do horizonte É A linha do horizonte O céu E o mar Você fica o seu binóculo Lá naquela direção E ajusta ele Para a sua vista Quando é de noite Você volta na direção De uma estrela Não é uma estrela grande É uma estrela pequena Aí você ajusta o binóculo Para ficar bem focada A lente do binóculo No visual Da ocular Aí você graduou O binóculo Para a sua vista No caso Os binóculos Os binóculos São designados Por dois números Exemplos 7 por 50 Indica a potência Do tamanho Do objetivo Especificamente A potência Que aumenta Aumenta 7 vezes Objetilizado O binóculo 10 vezes Aumentará 10 vezes Objetilizado Então a figura É um binóculo De 7 por 50 É um bússola Se ela é Se ela é Se ela é É um bússola Relativo A 90% Do campo De visão E 366 Colegados Então Então esse binóculo Ele tem aqui Em cima Uma bússola É claro Também Essa bússola Tem uma Uma iluminação Uma agulha magnética Eu já peguei Esse binóculo Agora É bonito Ele é caro Alemão Aí ele tem Uma bússola Tem uma agulha magnética Que você direciona Para o alvo Aí ele vai Marcar aqui Na agulha magnética A direção Que está o alvo Em marcação magnética Então você gira aqui Para regular A imagem E aqui Tem uma lente De recepção De raios De luz Do alvo E aqui A agulcular Isso aqui São os protetores Quando você Reguarda ele Você tampa aqui Também tem os protetores Para cá Esse aqui Já é outro binóculo Esse tipo Também que eu já Peguei esse binóculo Trabalhando a bordo 7x50 Com bússola Também E telômetro De brilho Relativo A 75 Então com divisão 356 Colegados Então esses dois blocos Do nosso cânico Já dá bordo Não assim Com bússola Porque ele é mais caro Do navio São São igual a esses aqui Mas tem a bússola São São Nazio Também Na transpetra Em outras empresas Que eu trabalhei E tinha um binóculo Desse Com o O Primeiro Número Também Significa O Tanto que o binóculo Aproxima Do objeto Polimado Se usamos um binóculo Que já possui sete vezes, a distância real de 3,5 milhas, com o binóculo veremos que isso fará o preço de 0,5 milhas, isto é, sete vezes mais perto, né, sete vezes mais perto. A potência do binóculo é determinada pelo tamanho, o ator e a colocação das linhas. O segundo número de significação da designação, ou o segundo número da designação do binóculo é o diâmetro da objetiva em milímetros, é um binóculo de 7,5 milímetros, a distância que está o objeto, a aproximação, uma lente de 50 milímetros, uma lente aqui de 50 milímetros, uma lente de 50 milímetros, tem o objetivo de 50 milímetros de diâmetro, o diâmetro é um binóculo maior e proporciona mais luz, porém, são normalmente mais pesadas. São mais de campo de visão de binóculo são provistas através das linhas, geralmente a espécie média é medida angular, mas também pode ser dada em metros, para uma distância de milímetros, ou pés, para uma distância de mil pés, se dissermos que o binóculo tem de 50 milímetros, o diâmetro é que ele mostrará uma abertura de 50 milímetros a uma distância de milímetros. quanto maior o aumento, quanto maior o aumento, menor é o campo de visão, quanto maior é o aumento, né, da ocular, né, do aumento do campo, menor é o campo de visão, é uma necessidade de óptica, né, assim, se escolhermos uma lente de aumento muito grande, 20 vezes, por exemplo, o campo de visão será reduzido. Para falar agora dentro de 3.7, fechando aqui esta aula de imunidade 3.7, é citar os procedimentos básicos de proteção ao meio ambiente marido e que deve ser seguido durante Dr. makeup 4. A proteção do meio ambiente marido. Todos somos responsáveis pela preservação do meio ambiente de vida. Houve uma época em que as pessoas ainda não estavam sintonizadas com a consciência ecológica. As populações dos agentes corredores eram menores e as quantidades de resíduos ainda não haviam atingido quanto feito. Hoje em dia, as organizações internacionais dos governos são cada vez mais atuantes no sentido de criar agilhações e procedimentos de inspeção que inibam a degradação do meio ambiente. Quer dizer, devido à situação dos outros nascidos no passado, através de problemas técnicos ou até mesmo causados pelo homem, a poluição, criou-se a convenção internacional chamada de MARCOL, que trata sobre esse negócio da poluição. Então, o MARCOL é uma convenção internacional, tipo o SOLAS, que trata das regras e regulamentos que vão atuar em cima do problema da poluição. Então, o nazismo tem que fazer por obrigação, segundo a regra do MARCOL, que é sintonizada com a INU, com a Organização Mundial Internacional e com a ONU, sobre a proteção do meio ambiente. Então, o livro MARCOL, a convenção, foi criado justamente por causa de isso. O que aconteceu a bordo dos navios, como o Titanic, que foi criado através da Convenção Solas, foi criada a Convenção Solas por causa de uma opção do Titanic, né? A ONU se organizou e fez um monte de regras para ser usadas nos navios, para a segurança salvaguarda da vida humana no mar, os SOLAS, assim também a Convenção MARCOL. Então, a Convenção MARCOL é a que trata da proteção do meio ambiente, a partir daqueles navios que aconteceram em acidentes, né? de poluição, o Exo Valdez, outros navios lá da Europa, poluiu lá o Mar Báltico, poluiu lá o Mar da Armancha, a França, o litoral da França, poluiu lá os Estados Unidos, na área lá da próxima, lá do Polo Norte, esse outro navio lá, vários navios poluíram o meio ambiente, ainda continuam poluindo até hoje, né? Ano passado, poluíram a costa do Brasil, aí, o navio passou na costa, ela jogou um óleo lá, foi bater na praia do Nordeste lá, né? Bateu óleo até lá em Fortaleza, pô. Saiu poluindo tudo, navio lá. Sei que navio foi esse, até hoje me disseram, quem foi esse navio? Fez isso. O Mar sempre foi considerado exatamente um destino natural para a descarga do navio e do navio. E durante muitos anos, o que foi feito, os quais mais desenvolvidos foram os pioneiros na criação de uma consciência ecológica, de leis que impediu, por exemplo, a poluição do esporte e as descargas do navio em suas áreas. Em diversos esportes do mundo, a inspetora de serviço do servidor navio é atracada para conhecer o princípio. O que você vê é que é um negócio antigo, o Mar Paul também foi criado devido esses acidentes, quando eu embarquei em 80 lá no Lois, que eu comecei a... fiz a minha turma de 79. Aí eu embarquei, a primeira vez me nasci para trabalhar com a cidade de Norte, em 1980 no Lois. Fiz a primeira viagem para o México, para os Estados Unidos, para o México. Aí depois comecei a viajar, e depois eu bati lá para a banda da Europa, né? Aqueles navios, o contêiner, o loge, corria muito, 25 nós. Aí quando eu cheguei uma vez lá na Alemanha, aí eu tinha um zoom lá do pessoal do navio, que é um navio lá da... Netumar, parece que naquela época eu tinha Netumar. Tem um colega até de turma, que ele era oficial de máquina, que nós era tratado no corpo, e eu fiz uma manobra errada na máquina lá, e naquela época eu não tinha Mar Paul ainda, eu já tinha, mas eu estava iniciando a Mar Paul ainda naquela época, né? Eu estava iniciando. E aí o regulamento da Mar Paul só que os países já estavam cumprindo. Só que no Brasil eu ainda não estava cumprindo nessa época ainda a Mar Paul. E ele jogou o alinágua lá. E foi cinco anos preso. Prenderam o cara, levaram para a terra, e ficou cinco anos preso lá. Não teve advogado que tirasse preso. Ele não teve da cadeia lá. Ele ficou cinco anos preso lá na manhã. Entendeu? O carro é do apelido. Então é um apelido esse negócio de poluição. E hoje em dia no Brasil, também, é uma poluição de navio, que acontece aí com o manante que vai logo preso. Lá de frente, o oficial de deputado, de serviço, que fez a pessoa que fez o problema. O comandante, claro, ele vai junto. Vai responder pelo inquérito. O leite derramado lá. Mas o responsável pela cagada que aconteceu, vai preso. Porque no Brasil não. É o comandante que vai preso pelo outro. E fez a cagada, entendeu? A lei brasileira. Toda navio deve ter seus procedimentos para imaginar as sobras de óleo. Pois o esgoto do forão, o instante destinado a isso. O lixo de borda deve ser feito de tratamento análogo, ser estocado até que haja lugar e momentos adequados para desembarque seguro. Ele vê. Também, o Marpol fala que o negócio do lixo, as regras e regulamentos que você tem que fazer com lixo. Aí tem agora lá no navio, que é a cor do plano Marpol, a divisão das lixeiras, o tipo de lixo que você tem que colocar. Lixeira que é só para lata, lixeira que é só para vidro. Lixeira. Cada uma tem uma cor diferente. Marrom é para bebidos de comida. Preto é para oleosos. Vermelho, eu não me lembro, é para vidro. Amarelo é para material de enfermaria. Não, branco é para material de enfermaria. Amarelo parece que é para vidro. E assim por diante, o azul é para papel. Então, eu estou me lembrando aqui, das divisões, das lixeiras, que elas têm que ser padronizadas, e até mesmo com tampa, que você não deve pegar na lixeira com a mão, se a gente quiser apontar ela, levantar a tampa. Então, assim que é padronizado as lixeiras para colocar no navio, segundo a Marpol. Se vier, sabe, tem dos portos, ou o Ibama, ou a Anviva, fazer uma bestaura de navio com relação à parte de saúde, que a gente não vive, elas vieram lixeiras, que não é padronizadas, de acordo com o Marpol, o navio vai pegar muita. Então, encontrar saco de lixo aberto, fora, o compartimento de lixo tem que ficar, só para ser levado para a terra, até mesmo o pessoal que vem a bordo, é tirar o lixo do navio, e levar para a terra, eles têm que ser vindo de acordo com as regras internacionais do Marpol. Não é qualquer lixeira que vem a bordo do navio, não, e pegar o lixo, ele vai jogar dentro do caminhão, ou na batata, tá entendendo? E não é assim, não. Porque se for encontrada irregularidade, não está tendo o interregulamento do Marpol, tanto pela Capitã dos Portos, como pela Anviva, ou outras autoridades de abordo, em relação a essa parte de cobrança do Marpol, o navio vai pegar muito. Uma vez um cozinheiro, acabou de fazer o almoço, ela não vai vir lá ver, atracada no Rio, ele tinha manhã de pegar o resto da comida e jogar na água para os peixes. Ia passando ali na cidade da Capitania, na hora que ele ia jogando a comida na água, encostar e deramota no navio. Lá a empresa foi pagar, e o comandante foi chamado a 15. Aí teve que desmarcar esse cozinheiro. Ele estava sabendo da regra do Marpol, que não pode jogar lixo na água, dentro da área do povo. Proteção do Meio Ambiente. A legislação de regulamento, controle de comissão, faz a avos com embarcações, foi conhecida pela sigla de Marpol. Foi criada antes de 78, 78, 78, mas ela foi promulgada nesse ano, em 78, 78. Quando eu embarquei em 79, quando foi em 80 e pouco, em 83, prenderam o colega meu lá na Alemanha. e lá já estava em vigor, lá a regra do Marpol, sobre o Meio Ambiente. Por exemplo, é a Convenção Internacional para Prevenção do Crição do Nariz, composta por seis anéritos. Hoje em dia, a Marpol, atual, ela começou em 78, mas já não tinha ainda essa cesta aqui, essa parte 6 aqui, esse item círculo, por até uma fértil, nessa situação até uma fértil, em vigor desde 2012. Já não tinha ainda. Em 73, 78, tinha a produção por óleo, que é um, por substância líquida, não círculo a granel, três, por substância perigosa, que não cortava embalada, por esgoto do navio, por lixo. Aí no final, em 2002, que era mais essa aqui, a produção por átomo esférico. E parece que tem uma sétima aí já, que é aquela que é, lixo e radiotivo. Tem a sétima que é lixo e radiotivo. Vou procurar ver aí, para passar para vocês aí. Então aqui, eu vou abrir aqui um, um PDF aqui em lixo, que fala mais ou menos aí, uma portilha que eu coloquei lá no, no diretório de vocês, para você dar uma lida lá, em casa. E fala sobre, essa parte do, produção meio ambiente, meio ambiente. Vamos ver o que é o nome dela aqui. Então aqui vai falando várias partes, a parte de heterologia, a parte do litoral, a poluição, a parte do Brasil, do Rio, tudo, interessante ter essa portilha aqui, e vocês, é do CEPAC, IC, é do curso de formação da própria área, né? CEPAC. Prevenção e Controlição do Meio Ambiente, é com a viagem, é PCP, a disciplina é PCP, é tudo, o CEPAC, PCP. Já não, eu não ministrei essa disciplina, não é para o CEPAC, e o que ministra essa disciplina aí, é o Miralha, é um dos, o professor da Biciá, fala com o Miralha. Então aqui você vai ver aqui, dentro desse CEPAC, aqui ó, estou só mostrando aqui a parte do CEPAC, a disciplina, para você dar uma olhada lá, aspectos geográficos da Bacia Mundial, aspectos geográficos do Morteal Brasileiro, aspectos meteorológicos, tudo isso você vai saber, dentro do CEPAC, aqui a diversidade, plantas e tudo, aspectos econômicos do Meio Ambiente, aspectos juridicionais, e a parte principal que é para você ler, é essa parte aqui, vai falar sobre a prisão, vai falar sobre a lei ambiental, vai falar também sobre o Napalm, que é Napalm na minha dor. Prisão, aí começa a quemiza de 7.0, prisão por água, termosférica, solo, solvente, e assim por diante. Vamos dar uma lida aí. O produto radioactivo, por exemplo, já apareceu no Napalm, é a sétima no caso que eu estou falando, que é o lição do produto radioactivo. Metais pesados, o pigmento de tinta, tudo orgânico, gás, então tudo aí, você dá uma lida para saber, qual o problema que nós estamos envolvidos na navegação, chorando, erazão do solo. Até lembro um desastre que aconteceu aquele lá em Minas, aquela barragem lá, aquela cidade, aquilo ali gerou uma poluição, um problema ambiental, uma multa muito grande lá para o Vale do Rio Doce, para apagar ou já apagou. Já está rolando lá o inquérito lá, o pessoal que morreu lá. Precaução seria tomada para pedir a posição do meio ambiente marinho. Convenção Marpol, Sopeto. Convenção Marpol, e o tal do Sopeto aqui, é o que você usa lá no navio, regulamento, esse é o navio atual, aliás, plano de contingência, Sopeto é um plano de contingência contra a proibição do meio ambiente marinho. Sopeto, é um plano de contingência, se não tem um plano de contingência de combate sempre, se também tem um plano de contingência Sopeto. Então, isso que eu queria mostrar para vocês aí, terminando aqui agora, a sanidade 3.0. Obrigado aí, para você.